Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você tem dificuldade em montar e organizar as referências do seu trabalho, aqui eu vou sanar todas as suas dúvidas. Este é o quinto vídeo de uma série de 16 vídeos explicando e mostrando passo a passo como montar as suas referências. Então, fique ligado, deixe o seu like, se ainda não for inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo e, é claro, qualquer dúvida, escreva. Neste vídeo eu vou falar sobre a publicação de artigos e reportagens de jornais e revistas que não são propriamente acadêmicas. Os artigos acadêmicos foi o tema do vídeo 4 desta série. Muitas vezes precisamos fazer uso de reportagens em jornais e revistas ou ainda artigo de opinião, entrevistas, editoriais, resenhas, enfim. Tudo que é publicado em jornais e revistas, nós muitas vezes precisamos para fazer os nossos trabalhos de pesquisa. Para isso, eu vou demonstrar alguns exemplos de como montar as referências bibliográficas. Ah, e não se esqueça de ver o primeiro vídeo, pois há particularidades que se repetem em todos os outros vídeos e eu gravei todas essas particularidades em um vídeo só, justamente para você não perder tempo. Lembrando que este formato de organização das referências estão de acordo com a ABNT, a NBR 6023 de 2002. No caso de jornal, eu vou mostrar a mesma reportagem em meio eletrônico e na versão impressa para você ver a diferença. Então, observe aqui, segue-se o nome dos autores, são quatro autores, o título da reportagem, o nome do jornal, local de publicação, a data, o nome do caderno e aonde está disponível e a data de acesso. A mesma reportagem, porém, em versão impressa, os nomes dos autores, o título da reportagem, o nome do jornal, local de publicação, data de publicação, o nome do caderno em que se encontra e a página. Lembrando que neste outro exemplo, segue-se a mesma reportagem, porém, usando o encurtador de link, como eu já expliquei no segundo vídeo da série. Repare que na versão impressa, a notícia está no caderno cotidiano. Na versão online, está em educação. Na versão online, não tem o número da página. Os demais itens são todos iguais. Lembre-se, como eu expliquei no vídeo 2, de utilizar o encurtador de link para diminuir o endereço do site. Lembrando que, como eu expliquei no primeiro vídeo, você tem quatro autores. Você pode escrever somente o primeiro e colocar o etial depois. Quando você utilizar um artigo de um site ou de um blog, você vai proceder basicamente da mesma forma. Veja este exemplo. O nome do autor, o título do texto, o título do blog, A data de publicação, o endereço do texto e a data de acesso, como está neste exemplo aqui. Veja que neste exemplo, não há indicação de página, nem de local de publicação. Isso porque nem todos os sites indicam o local de publicação. Neste caso, se não tem, não ponha. Mas procure sempre indicar todos os elementos essenciais para que seu documento seja identificado. Por fim, quando você utilizar uma reportagem ou um texto em que não tem autoria, você vai fazer a referência, começando pelo título, com a primeira letra maiúscula. Veja este exemplo. Título da reportagem, com a primeira letra em maiúscula, destacado, local de publicação, a data de publicação e o endereço, bem como a data de acesso. Bem, é isso. Caso tenha alguma dúvida, escreva. Se eu esqueci de algum detalhe ou alguma variável, escreva. É um imenso prazer ajudar nos seus trabalhos. E por favor, me ajude também. Deixe seu like no vídeo, escreva se gostou, se não gostou, e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito no canal e me ajuda na mesma proporção que eu estou te ajudando. No próximo vídeo, vamos tratar de eventos acadêmicos. Um forte abraço e até o próximo.